Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre. Graças a Deus, gente, livre desse resfriado que eu peguei, que nossa, foi difícil demais passar por isso, viu? Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu gostei muito, de foi comprar essas mini rosas no supermercado. Gente, R$3,98, cada nudinho, uma amarela. Essa aqui parece que é uma rosa claro, lilás, não sei. E essa rosinha que eu peguei aqui, olha. Gente, eu plantei uma de cor salmão, mas ela tá maravilhosa, tá linda, já tá com seis ou sete rosinhas lá. Nossa, sinceramente, de uma mudinha assim, eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. E eu vou plantar essas aqui lá no meu jardim também pra vocês. O meu canteiro, ele tá ainda começando a ficar bonitinho, porque eu comecei ele agora, né? Então, ele tá começando as plantas a aparecer, tá, gente? Então, eu vou compartilhar com vocês. Bora lá ser feliz e correr atrás do sonho, gente. E não deixa de deixar aquele like que gostei, não, que isso ajuda muito no canal, gente. Eu agradeço muito a vocês, se vocês deixarem esse like aí pra mim, eu vou ficar muito feliz, pois vocês estão sendo de grande ajuda aqui pro canal, viu? Quem gostar, compartilha o vídeo. Gente, olhem, olhem pra vocês verem, mudinha de supermercado, gente. Veio com uma florzinha, olha como que ela tá linda aqui no meu jardim, gente. O jardim tá começando a tomar forma com as plantinhas. Essa pimenta aqui também, gente, é de supermercado, ela veio pequenininha. Olha como que ela tá linda. E eu vou plantar essas três mudinhas aqui. Colocando a terra vegetal, gente. Preparar a terra. A Alice aqui tá me ajudando, eu tô tirando a mudinha. Olha, gente, ela sai super fácil do vasinho, olha. Como que a raiz tá bonita. Essa aqui é uma amarelinha. Vou colocar a mudinha aqui. Não tem segredo não, viu, gente? Mas é que não. Opa! Agora, gente, eu vou plantar a mudinha rosa. Aqui, olha. Ela tá bem molhadinha, que eles molharam lá no supermercado, olha. Gente, fica linda essas roseirinhas, mini rosinhas, assim. E agora eu vou plantar outra. Essa rosinha aqui, olha. Uns minutinhos, gente. Olha que linda essa aqui, olha. Vou pegar mais um pouquinho de terra vegetal. Vou pegar mais um pouquinho de terra vegetal. Eu fiquei sabendo, gente, que amarelo atrai beija-flor Agora, gente, com o regador, vou molhar minhas mudinhas Para a terra abaixar Bom, gente, minhas mudinhas ficaram assim, olha que lindas Três mudinhas de rosinhas Que não vai demorar, vai estar assim, gente, olha que linda Olha que linda, já está meu jardim Ele está começando a tomar forma agora, gente Mas eu queria compartilhar para vocês essas rosas lindas Mudinha, gente, de supermercado, R$3,98 Vocês vão ver como que vai ficar linda Quem gostou, gente, deixe seu joinha Se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família E vem plantar essas rosinhas lindas aqui, ó Você vai ver como que seu jardim vai ficar muito bonitinho, tá? Meu jardim daqui para lá, ainda falta colocar terra, colocar adubo E começar a plantar E a minha romã, gente, parecia que estava assim, olha Olha aqui Olha como que está, gente, brotando Ela está toda brotando Olha que linda Olha que linda, gente, brotando, meus irmãos Obrigada, gente, por passar esse tempinho comigo E eu compartilhar com vocês Mini rosinhas de supermercado, gente Vale a pena, seu jardim vai ficar muito bonitinho Ou um vaso Ou dentro de casa A rosa gosta de sol, né, gente? Qualquer lugar que você colocar vai ficar bom, viu?